Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José de Gamboa, agradeço-lhe as questões colocadas. De facto, o mais importante do que se passou na passada semana foi o desbloquear do apoio financeiro à Ucrânia. Matéria que tinha vindo a ser bloqueada pela parte da Hungria, com um conjunto de exigências que não foram atendidas. Verdadeiramente, as várias exigências que foram sendo suscitadas pelo Primeiro-Ministro húngaro não tiveram acolhimento. E, como vimos, os termos do que foi acrescentado ao pacote de revisão intercalar do quadro diferenciário plurianual para obter o acordo da Hungria foram matérias que não comprometem o que estava decidido, não põem causa, designadamente não há qualquer novo direito de veto ou qualquer revisão anual que dê à Hungria a possibilidade de bloquear esse financiamento. E, portanto, verdadeiramente foi, eu diria, um sucesso na medida em que aquilo que estava acordado a 26 se conseguiu garantir, a 27, e não houve cedência a uma série de exigências que a Hungria tinha formulado. E, portanto, desse ponto de vista, creio que o resultado foi bastante positivo. Depois, como já tive a oportunidade de referir, para além do apoio financeiro mais imediato, e no futuro também à reconstrução, necessariamente, há a dimensão do apoio militar. Essa matéria tem vindo a ser tratada ao nível do Conselho, com vista à aprovação deste Fundo de Assistência à Ucrânia, com vista à aceleração do tal compromisso de fornecimento de munições, e esse é um trabalho que está em curso e que, naturalmente, precisará de ser reforçado de forma mais estrutural. Por isso também, ou como primeiro passo, ou passo intermédio para esse reforço mais estrutural da dimensão de segurança e defesa da União Europeia, foi importante que, no quadro desta revisão intercalar, se tenham previsto os tais 1,5 mil milhões de euros para a defesa, no quadro do chamado STEP, da Plataforma Europeia para Tecnologias Estratégicas. Quanto ao STEP, nós temos a alimentar que tem acabado por ficar restringido apenas esta dimensão da defesa. É importante que estejam lá estes 1,5 mil milhões para a defesa, mas nós gostaríamos que estivesse o restante financiamento que a Comissão inicialmente tinha previsto na sua proposta para uma série de outros domínios tecnológicos bastante avançados, de vanguarda, e que realmente constituem matérias verdadeiramente estratégicas no avanço e na modernização da economia europeia, designadamente nos setores das tecnologias limpas e ligados à transição digital e à transição ecológica. O apoio a esses setores, como outras partes do mundo, como outros países, outras regiões do globo estão a fazer, era absolutamente essencial e, por isso, aliás, é que inicialmente a Comissão tinha até previsto a criação de um fundo específico, um fundo de soberania, alocado para este fim. Depois deixou cair essa ideia do fundo de soberania, passou a prever esta plataforma, STEP, com financiamento dedicado a esse tipo de tecnologias e, em última análise, acabou por ficar circunscrito ou limitado apenas à dimensão de defesa, o que achamos que é importante que essa dimensão se tenha mantido, mas lamentamos que tudo o resto tenha ficado pelo caminho. Mas, de facto, ainda na dimensão militar ou da defesa, da política de segurança e defesa, a Sra. Deputada refere à importância da NATO e, sem dúvida alguma, se no passado houve quem questionasse a utilidade ou a importância da NATO, desde o conflito na Ucrânia, que é indiscutível a sua importância e aposta neste verdadeiro pilar de defesa coletiva que é a NATO, e apenas temos a temer que, eventualmente, do lado norte-americano possa haver algum menor comprometimento após as próximas eleições norte-americanas, mas do lado europeu, sem dúvida, que a importância da NATO é decisiva. A par com isso, é importante que a União Europeia reforce a sua própria dimensão de defesa, com a qual também contribuirá para o esforço coletivo da NATO. Isso no mundo mais incerto, instável, em que hoje em dia vivemos, e perante uma situação geopolítica bastante adversa, com ameaças várias, com policrises, com guerras em simultâneo, com potências mais hostis, inclusive na nossa vizinhança, na vizinhança da União Europeia, é incontornável que tenhamos que prestar mais atenção e reforçar esta dimensão de intervenção da União Europeia. Para além da guerra na Ucrânia, há também, infelizmente, como a Sra. Deputada referiu, o reacender do conflito no Médio Oriente. Esse tema foi também, há pouco não o referi, peço desculpa, mas esse tema foi também objeto de uma discussão entre os líderes, não deu origem a conclusões detalhadas, mas chegou com o permisso de que, para o próximo Conselho Europeu, de março, se procurará encontrar um texto que possa, sobre o tema, sobre o conflito no Médio Oriente, que possa colher o entendimento dos 27. A nossa posição a esse respeito é conhecida, temos apoiado as várias resoluções das Nações Unidas que apelam a um cessar fogo, há, naturalmente, uma grande preocupação com o alastrar do conflito, e com a situação em particular no Mar Vermelho, e é preciso olhar para a solução estrutural, idealmente definitiva, deste conflito, que não poderá passar por outra coisa que não seja amplamente conhecida a solução dos dois Estados, e, portanto, é nesse horizonte de resolução estrutural do conflito que devemos concentrar-nos. Por fim, quanto à agricultura e ao ambiente, como já aqui referi, eu creio que é absolutamente possível encontrar um equilíbrio, é isso, aliás, que Portugal tem vindo a fazer, na forma como concretiza e aplica a política agrícola comum em Portugal, com uma dimensão cada vez maior das medidas agroambientais, é isso que, aliás, as medidas recentemente anunciadas em Portugal pela Ministra da Agricultura fazem, no sentido de reforçar os ecoregimes e de reforçar a dimensão verde, e a dimensão ambiental dos vários apoios previstos no âmbito da política agrícola comum, e, portanto, não pôr em causa os apoios ao setor agrícola, mas caminhar no sentido de que esses apoios promovam um esverdeamento das práticas agrícolas e uma compatibilização, justamente, destes dois importantes interesses em presença. Obrigado.